A gente tem um recado pra você que acaba de chegar na Claro. A partir de agora, ao realizar chamadas pra outras cidades, use sempre o código 21, mais DDD e o número de telefone que deseja falar. Assim, você evita custos extras e aproveita o benefício de falar ilimitado pra qualquer lugar do país. Pra atualizar todos os seus contatos de uma única vez com o código 21, baixe gratuitamente o app Claro Agenda. É prático e fácil de usar. Você só precisa entrar no aplicativo e permitir o acesso aos seus contatos. Agora, configure o app informando o DDD de sua linha e selecione se deseja adicionar esse DDD aos números. Depois, selecione o formato de padronização e a opção SIM pra iniciar a atualização automática. Uma mensagem aparecerá em sua tela confirmando a inclusão do código 21 em todos os seus contatos. E pronto! Sua agenda estará atualizada de forma rápida e prática.